Olá queridinhos, aqui a gente vai tá pegando o Bronchery, ele que é o número 86 do Palpedia, certinho, vai tá aqui nessa área, sempre encontro de um nível bastante fácil aí pra tá pegando e sempre venho pra cá para os cofis do Bombuzal. Chegando aqui, não encontrou eles, teletransporta pro outro canto e retorna que vocês vão tá encontrando ali na frente, tem um zoom. Bom meus queridos, se esse vídeo foi útil pra vocês, já deixa o teu like, tá acessando o teu compartilhamento. Pois é importante demais pro nosso trabalho, é importante demais para o nosso crescimento, assim como também teu comentário, manda aí na parte de baixo se o vídeo desajudou, assim como suas dúvidas e sugestões. E não deixe de assistir aí a playlist que eu vou disponibilizar pra vocês no finalzinho desse vídeo, com todas as nossas dicas e explorações daqui de Power World. Certo então? Vou ficando por aqui, forte abraço a todos, tamo junto que é nóis meu povo. Tchau!